A saudade bateu que doeu A saudade bateu que doeu E jura, jura, jura Que me dá o seu amor Que me dá o seu amor Que me dá, que me dá, que me dá, que me dá Jura, jura Que me dá o seu amor Que me dá o seu amor Que me dá, que me dá, que me dá O teu beijo tem um gosto da verdade O teu beijo foi pra mim felicidade Não consigo te esquecer Não aguento mais sofrer Sem você eu vou te saudar Deus comigo Jura, jura Que me dá o seu amor Que me dá, que me dá, que me dá, que me dá Jura, jura, que me dá o seu amor Que me dá, que me dá, que me dá, que me dá O teu beijo tem um gosto da verdade O teu beijo foi pra mim felicidade Não consigo te esquecer Não aguento mais sofrer Sem você eu morro de saudades Galera cantando comigo, vai Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Bateu A saudade bateu Que doeu Tum, tum, tum Bateu Tum, tum, tum Bateu Tum, tum, tum Bateu A saudade bateu Que doeu Menina! Você sonha assim do mais Do mais do sul Ele é um amigo, é um velho companheiro Que veio pra nossa terra pra dançar tchu, tchu Alô galera, você não me leva mal É um cara legal e veio tipo um sul Ele é um amigo, é um velho companheiro Que veio pra nossa terra pra dançar tchu, tchu Alô amigo, você não me leva mal É um cara legal e veio tipo um sul Vai! Você sonha assim do mais Do mais do sul Oh! Fazer o seguinte Mamãe sacode em cima, só no balanço, ó Balançando o bumbum Vai! A mãozinha aqui em cima também, ó No balanço aqui, ó Essa dança é a dança do tchu, tchu Misturada com a dança do bumbum Essa dança é a dança do bumbum Essa dança é a dança, dançado Misturada com o cabo de largado Tchu Essa dança é a dança do capeta Misturada com a dança Essa dança é a dança do bumbum Misturada com o cabo de jiu 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 jitsu Fazer o seguinte Você sonha assim do mais Do mais do sul Ele é um amigo, carro velho, companheiro Que veio pra nossa terra pra dançar tchu, tchu Alô, amigo, você não me leva mal É um cara legal e meio de bozu Ele é um amigo, carro velho, companheiro Que veio pra nossa terra pra dançar tchu, tchu Alô, galera, você não me leva mal É um cara legal e meio de bozu comigo Você sonha assim do mais Meu bom Agora é legal com o pezinho assim, ó E a dança do bumbum Começando, mexendo o corpinho com a mãozinha aqui em cima Ê Ê Ê Essa dança é a dança do tchu, tchu Misturada com a dança do... É Essa dança é a dança do tchu, tchu Misturada com a dança do bumbum Essa dança do... Essa dança é a dança do sapo Misturada com o caldo de lagarto Essa dança é a dança do capeta Misturada Misturada... Essa dança é a dança do boneco Misturada com o caldo de digesto Meu bom Vai Ê 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 Fazendo um balanço em cima, só no balanço junto com a mãozinha da galera aqui em cima. Vem junto, olha o balanço, vai! Posso sentir, chego a tocar na sua mão, cantar, cantar na beleza da vida, me faz querer seu coração. O que será que a noite é tão linda como você? Olhar o mar e o mistério da lua e deixar tudo acontecer comigo. Daqui do alto eu te beijo, daqui do alto eu te desejo. Daqui do alto eu te quero, daqui do alto me desespero. Comigo! Ai menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou, clareou, clareou. Ai menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou. Clareou, 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 clareou. Clareou, 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 clareou. Parece que tudo termina em caninho, você é tão linda que eu tô sozinha. A onda que trouxe seria do mar, princesa do céu, quero namorar. Oh menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou, 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 clareou. Daqui do alto eu te quero, daqui do alto eu te quero, daqui do alto me desespero. Me desespero. Oh menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou, 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 clareou. Oh menina, me nasceu o amor, ai ai. Madrugada já clareou, 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 clareou. Parece que tudo termina em caninho, você é tão linda que eu tô sozinha. A onda que trouxe seria do mar, princesa do céu, quero namorar. Oh menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou, 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 clareou. Ai menina, me nasceu o amor, madrugada já clareou, 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 clareou. Bye! Música 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 Eu não vou perder você, faz parte dessa história. Música 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 Ela foi embora, desde antes de ontem E já tão sozinha, e sou preocupado Vou pedir ao vento pra trazer ela de volta Vou pedir ao santo pra trazer um oração Enquanto voltar quero me casar com ela E dela cuidar E dela cuidar E dela cuidar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vai abandonar E dela cuidar E dela cuidar E dela cuidar Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá, não vá Não vai abandonar meu coração Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá Não vá, não vá Não vá Tá incluído no mais novo disco da palavra que tá pra sair com certeza após o São João Essa música se chama Não vá Não vá Com certeza essa galera vai curtir legal Vamos nessa O que é o que é o que é o que é? Né, 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 né Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto e me faz sonhar Mas acorde em cima, vai! O povo me volta no passado Quero poder te abraçar E ter esse amor, a dor é sentir Assim como o vento vai pro mar Vamos nessa galera! Teu corpo é tudo o que brilha Eu me caí lá no oceano, no meu desejo Vai! Tô bela, flor de laranjeira Teu corpo é tudo o que será Ah, 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 oh Ah, 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 oh Vexes Vexes Tudo que brilha é única ilha No você é o meu desejo Tão bela flor de laranjeira Teu corpo é tudo que cheira Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar E ver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Comigo! Teu corpo é tudo que brilha É única ilha no oceano No meu desejo Tão bela flor de laranjeira Teu corpo é tudo que cheira Tão bela flor de laranjeira A via flor de laranjeira Música 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 E essa, tá também incluído no mais novo MP da Polove Após o Sanjão, a gente tá lançando pra essa galera Estupim da Bomba, vem junto É só o Estupim da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupro da bomba Não encorça esse fogo em mim É só o Estupim da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o estupro da bomba Não encorça esse fogo em mim Capim seco pega fogo Se o fogo der no capim Mas, meu bem, eu pego fogo Se você tocar em mim Porque você é o fogo E eu sou o Estupim Porque você é o fogo E eu sou o Estupim É só o Estupim da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o Estupim da Bomba Não encorça esse fogo em mim Sei que será o Estupim da Bomba É você quem me faz ser assim Se você tocar em mim Porque você é o fogo Porque você é o fogo E eu sou o Estupim Porque você é o fogo E eu sou o Estupim Porque você é o fogo E eu sou o Estupim Sei que será um estouro Porque você é o Estupim Porque você é o fogo E eu sou o Estupim Eu sou o Estupim É só o Estupim Da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o Estupim da Bomba Não encorça esse fogo em mim É só o Estupim Da Bomba É você quem me faz ser assim Se não quer ver o Estupim da Bomba Não encoste esse fogo em mim Sou um passarinho que nunca borra Me sai do rio só pra se aquecer Bozinho, segundo, meu vizinho Fica sozinho pra não sofrer Meu tipo de amor não existe mais Dizem que se acabou, seu lugar me viu Não sinto a paz Sem você não vem me ver, mas está pertinho Cadê o brotinho? Eu quero é mais Bonitinho Meu tipo de amor não existe mais Dizem que se acabou, seu lugar me viu Não sinto a paz Se você não vem me ver, mas está pertinho Olha o tretinho Eu quero é mais Olha a mãozinha Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Aonde você for eu vou Ai, 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 ai Eu te dou meu amor Eu te dou meu calor Onde você for eu vou pra tua casa Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Aonde você for eu vou Ai, 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 ai Eu te dou meu amor Eu te dou meu calor Onde você for eu vou pra tua casa Quebrazinha Comigo Mamãe, se acorde o seu aqui Vai Só um passarinho que nunca voa Sai de mim o sol pra te aquecer Pouso em um segundo O meu vizinho Ficar sozinho Pra não sofrer Meu tipo de amor Não existe mais Dizer que serve a você O meu caminho Eu não sinto a paz Se você não vem me ver Mas está pertinho Olha o tretinho Eu quero é mais Sim Meu tipo de amor Não existe mais Dizer que se acabou Se eu andou Eu não sinto a paz Se você não vem me ver Mas está pertinho Olha o tretinho Eu quero é mais A mãozinha no balanço Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Aonde você for eu vou Ai, 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 ai Te dou meu amor Te dou meu calor Onde você for Vou pra tua casa Comigo aqui, ó Ai, 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 ai Menina, sou seu amor Ai, 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 ai Aonde você for eu vou Ai, 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 ai Te dou meu calor Te dou meu amor Onde você for Vou pra tua casa Agora que é vazio comigo, vai Vamos pensar qual é em cima Oh, 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 oh Comigo, galera, vamos juntos! 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 Comigo, galera! Comigo, galera, vamos juntos! Comigo, galera, vamos juntos! Comigo, galera, vamos juntos! Seu Deus! Comigo, galera, vamos juntos! Seu Deus! Vamos juntos! 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 Número 1! Vamos juntos! 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 Vai! Vamos juntos! Vamos juntos! 每ida pra árdua gotta beá Vai pra eu salvá-teira Essa escolha ambrão Plena pra eu pincar радão No meu coração Vem, vem Vem ficar comigo No balanço da vida Você é minha paixão Tão bela como uma flor Rose rosa como um amor Não me olhe desse jeito De querer se apaixonar Tão bela como uma flor Nem beijo teu novo eu sei Mas você está tão perto Me beija em teus olhos outra vez Comigo Com a palavra em você Vou Vou Demais Com a palavra em você Me amou Me amou Demais Olha o boi Boi, boi, boi Boi daqui a preta Pega essa ninguinha Quem tem medo de careta Vem, vem Vem ficar comigo Vem brincar de estrela No meu coração Vem, vem Vem ficar comigo No balanço da vida Você é minha paixão Tão bela como uma flor Tão bela como uma flor Cor de rosa como um amor Não me olhe desse jeito De querer se apaixonar Tão bela como uma flor Nem mesmo teu novo eu sei Mas você está tão perto Me veja em teus olhos outra vez Comigo Com a palavra em você Yeah Me amou Demais Comigo Com a palavra em você Me amou Demais Olha o boi Boi, boi, boi Boi daqui a preta Pega essa lina Que tem medo de careta Boi, 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 boi Boi da cara preta Pega essa menina Que tem medo de Yeah Bloco número um fazendo a peça Me caraca Esse ano tá demais Não é essa Segue seu caminho Pega uma luz E bota-se no terreiro Que já vai rolar Hoje vai tentar Se você desovar Se eu gostar Eu não vou mais voltar No ilha é esto Em cima de pinta E o povo grita É moça Segure a bolsa Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá Como na sábado De carnaval E vem pra cá Vem namorar Chiquindo a força Que tem esse velho A mesma tem Peridão de sérios E é aí Que tudo se mudifica E o povo grita É moça Segure a bolsa Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá Sábado De carnaval Vem pra cá E vem pra cá Vem namorar Quebradinha Segue o seu domínio Pegue o baluçar E bote no terreiro A coisa vai rolar Hoje vai tentar Se eu não sei Mas não vá Se eu gostar Eu não vou mais voltar No ilha é esto Em cima de pinta E o povo grita É moça Segure a bolsa Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca E vem pra cá E vem pra cá Vem namorar Vem namorar Sábado de carnaval Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Sentindo a força Que tem esse velho Ao mesmo tempo E ao mesmo tempo Ele dança sério E é aí Que tudo se modifica E o povo grita É moça Segure a bolsa Não fique de tocar Beijo na boca É uma coisa louca E vem pra cá Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Sábado de carnaval Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Sábado de carnaval Vem namorar 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 Sábado de carnaval Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Segura a galera Vem namorar 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 Clareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, da sereia Clareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, da sereia Menino que cruza o íris, não cresce Pesta todo mundo, numa sem rezar Só se tereco, um pira que assusta Procurei, ensina a luta Procurei, ensina a dançar A lua bonita é boia, ciranda A roda, banho, desculpida, girar Não saiu, não sei se leva Menina estranha, sensação, confundida Ciranda, ciranda, ciranda Pesta todo mundo, numa sem rezar Não entra no mar Clareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, da sereia Clareia minha mãe, clareia Rainha do mar, do mar, da sereia Menino que cruza o íris, não cresce Pesta todo mundo, numa sem rezar Só se tereco, um pira que assusta Procurei, ensina a luta Procurei, ensina a dançar A lua bonita é boia, ciranda Roda a luta, banho, desculpida, girar Não saiu, não sei se leva Menina estranha, sensação, confundida Ciranda, ciranda, ciranda Pesta todo mundo, numa sem rezar Não entra no mar Caralho! Caralho!